Mas subo a tribuna nesta manhã, apenas para apresentar o projeto de lei, dois requerimentos de minha autoria, que julgo importantes para o funcionalismo público. O primeiro propõe em emenda à lei ordinária 1441 de 2006, que altera algumas questões e eu quero ler a justificativa, apenas para os professores entendam alguma coisa. Considerando o exposto no artigo 2º da lei 1442, que prevê que o servidor do Poder Executivo não se palterá, por princípio, a referição do mérito pessoal e funcional mediante sistema de avaliação periódica de desempenho. Considerando também o princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos termos do artigo 14 do artigo 37 da Constituição da República de 1988, inciso 14 do artigo 37. A referida lei que institui o plano de cargos, carreiras e vencimento, PCCV, dos servidores públicos do quadro geral do Poder Executivo do município, estabelece as normas de evolução funcional dos servidores titulares de cargos de provimento. Ressalta-se que o servidor, quando requisitado por qualquer órgão da administração pública direta, especialmente de âmbito estadual e é por mérito profissional, o presente projeto de emenda, retomo a leitura, senhores. Ressalta-se que o servidor, quando requisitado por qualquer órgão da administração pública direta, especialmente de âmbito estadual, o é por mérito profissional. O presente projeto de lei, de emenda, a lei visa manter a evolução da carreira do profissional. Ou seja, quando o servidor é requisitado, e muitas vezes por mérito profissional, fica estagnada a sua evolução das evoluções funcionais que ele tem, do plano de cargo e carreira, e eu acho isso injusto, que muitas vezes, o novo vereador Juno Gel, o cidadão é requisitado exatamente pelo seu mérito, pela sua qualidade profissional, então por que não ter um mecanismo de avaliação com ônus para o órgão de origem, de contagem do tempo, para que a sua evolução não se perca? Então eu acho isso injusto, estou entrando com essa justificativa, que eu acredito beneficiar grandemente aí o nosso funcionalismo. A outra questão, muitas vezes nem vista ou percebida por poucos, é a obrigação, obrigar a administração de custos de segurança a vigias do nosso município. Por exemplo, eu quero, na minha justificativa, já explicar algumas coisas. O último concurso para vigia feito pela Prefeitura da Capital exigiu apenas alfabetização, sem comprovação da escolaridade, para o preenchimento de 200 vagas. Diante da realidade, não é difícil imaginar que, dentre os aprovados, apenas 174 existam pessoas sem habilidades mínimas para o exercício da função de vigia. Ou seja, o cidadão está lá guardando um bem público e ele não tem preparo nenhum para isso. Não tem preparo. Então, e a complexidade disso não é tão irrelevante. É preciso exigir, no mínimo, é um custo de tirocínio para o bem do vigiado e dele próprio, do bem que ele está vigiando. E, legislando com justiça e isenção, a gente acredita que vem amparar esses profissionais vigias que não têm um curso sequer, dando a eles mais condição de vida. E, por fim, o último requerimento que gostaria de trazer trata de uma coisa que eu já falei isso aqui outra vez e que não tivemos a peça nobre parlamentar, ícone desse Parlamento Municipal e Estadual, hoje, meu mano, vereador, é deputado Eli Borges, que venha para a nossa tribuna de honra, assista conosco aqui um pouco. É uma honra ter o senhor aqui conosco e um exemplo para nós de vida pública e de parlamentar. O último requerimento que eu trago, senhores, é da revisão do auxílio alimentação para os servidores do órgão executivo municipal e também a retirada do fator limitador para a percepção dos mesmos. Quero trazer alguns exemplos para os senhores aqui. Apenas para conhecimento de forma bastante informal, o Tribunal de Justiça, hoje, o auxílio alimentação é de R$ 450,00, no Ministério Público Estadual de R$ 700,00, a Assembleia Legislativa, hoje, pratica o valor de R$ 750,00 e esta Câmara Municipal tem o valor de R$ 500,00 no auxílio alimentação. A nossa Prefeitura, o auxílio alimentação, hoje, é de R$ 200,00. Então, preciso urgentemente que haja uma revisão nesse auxílio alimentação e, além disso, o fator limitador, que limita o direito ao auxílio alimentação a quem recebe acima de R$ 1.632,00, já não é mais permitido. Então, apenas aquele que recebe através do fator limitador, que é de R$ 691,66, o FIP. Então, trago para os senhores esses três requerimentos, que passo a apresentar na mesa daqui a pouco. Apenas de ratificar as palavras ditas aqui pelo ilustre vereador Joel Borges, em relação à questão da segurança de palmas, que tem sido um assunto que nós temos questionado, debatido, a situação da segurança no nosso Estado e, especialmente, aqui na cidade de Palmas, que é a nossa capital. Isso tem nos preocupado, né? E, como é do conhecimento público, a imprensa notificou a vida da professora Eide. E nós gostaríamos de sugerir, já foi feito pelo nobre vereador Joel Borges, uma moção de pesar a família pela morte trágica, né? E da professora, da forma como aconteceu. Ainda gostaríamos de pontuar, aos nobres colegas, a possibilidade de existência, aqui na cidade de Palmas, do observatório social, que é uma forma de acompanhamento da transparência, das ações do poder público, principalmente o poder público municipal. Nós teremos aqui, em Palmas, no ano de 2015, a existência do observatório social, que ele tem uma visão voltada para o acompanhamento da vida pública, da transparência, do erário público municipal. Isso é muito interessante, eu vejo isso com bons olhos e acho que é muito louvável a iniciativa daqueles que estão trabalhando para que, no ano de 2015, tenhamos aqui em Palmas o observatório social. Queremos também ainda informar aos nobres vereadores que nós estamos participando da comissão que discute a questão do endereçamento de Palmas, né? Amanhã nós teremos mais uma reunião e imagino que, dentro de breve, nós teremos uma conclusão em relação à questão do endereçamento de Palmas. Palmas possui dois endereços e existe uma dificuldade tremenda em relação a isso e há uma preocupação do Poder Legislativo, bem como de várias autoridades no sentido de regularizar essa situação. Nós queremos também dizer aos nobres pares que, hoje, na pauta, nós temos o requerimento 1037, que diz respeito a uma solicitação ao senhor prefeito no sentido de que envia a esta Casa de Leis projeto que dispõe sobre o livre estacionamento de veículos nas vias públicas situadas no entorno dos templos religiosos em Palmas. Sr. Presidente, nobres vereadores, nós sabemos que a questão do fluco de veículos cada dia vem aumentando na cidade e a questão das vagas, dos estacionamentos é algo que dificulta para a sociedade. Existe uma lei em algumas capitais do Brasil aonde que 200 ou 300 metros ao lado dos templos religiosos preservando o interesse ou a iniciativa do particular em relação aos estacionamentos e permitido nobre vereador Lúcio Campelo as pessoas estacionarem 200 metros, 300 metros próximos dos templos religiosos e não ser multado naquele período que existe os cultos que existe as reuniões religiosas. Esse é um projeto novo, é um projeto interessante e nós estamos requerendo e gostaria de pedir apoio aos nobres vereadores no sentido de aprovarmos esse requerimento. Nós tivemos ali uma reunião com todos os moradores do entorno do cemitério São Miguel e nós tivemos senhor presidente apresentamos ontem aqui um requerimento solicitando providências do poder executivo para que se construa no cemitério Jardim da Paz um ossário adequadamente dentro da realidade atual do nosso país dentro dessa área para que a gente possa proceder ali uma exumação além das denúncias e laudo apresentado pelo próprio Naturatins dizendo de uma possível contaminação do lençol freático em função da criação do lago e a gente em virtude disso vereador Valdemar tomamos a providência de trabalhar para que nos próximos anos para frente o poder público se mobilize em solucionar um problema de ordem social gravíssimo e que também de ordem de sensibilidade respeito às famílias das pessoas que estão ali sepultadas e aí guardar a memória no ossário e estou hoje senhor presidente apresentando um outro requerimento um requerimento esse que trata de que a secretaria de finanças através do poder executivo municipal faça um estudo de uma renúncia de receita e que faça revisão dentro da lei complementar 285 de 31 de outubro de 2013 onde ela cobra uma alíquota de 3% dos chacareiros do entorno de Palmas que estão dentro do plano diretor nós temos aí pessoas que utilizam de suas chácaras dentro do período perímetro urbano como chácara de recreio que natural que pagam o IPTU imposto mais caro mas nós temos pessoas no entorno dentro do município no entorno de Palmas como Itacoaruçu nós temos lá uma pessoa hoje que foi cobrada dela 19 mil reais de IPTU e ela mora num barraco de lona mas a chácara dela a herança da família está dentro do Itacoaruçu como é que ela paga 19 mil reais de IPTU então como existe vários casos desse aspecto nós estamos apresentando requerimento e solicitando de vossa excelência que fosse colocado em caráter emergencial já que o ano o ano legislativo fina no dia 15 eu gostaria que vossa excelência colocasse ele hoje para votar para ver se a gente consegue dentro desse processo de devolução do orçamento que nós estamos fazendo ao Poder Executivo de que ele possa conceder e conceber dentro desse novo orçamento uma renúncia para solucionar o problema de alíquota de pessoas que são pobres humildes que antes pagava de 0,25 a 0,50 de IPTU hoje estão pagando 3% então